Antônio Carlos Gomes, mais conhecido como Frei Antônio, tem 56 anos de idade e há 19 presta um valioso serviço sagrado aqui na comunidade de Rolim de Moura. E hoje, no dia 2 de dezembro, foi homenageado como cidadão honorário da cidade. O vereador Dr. Lauro Lopes foi o autor do requerimento que entregou ao Frei Antônio o título de cidadão honorário. Segundo ele, a contribuição social que o Frei tem com a cidade precisa ser reconhecida. Pelo quase 20 anos de dedicação à nossa comunidade de Rolim de Moura, à comunidade católica de Rolim de Moura, mas também ele tem o respeito das outras comunidades da nossa cidade e outras denominações religiosas. Nós entendemos por merecer, porque é difícil um padre, um Frei, ficar tanto tempo numa cidade. E não seria diferente a gente não fazer esse reconhecimento pelos quase 20 anos, volta a dizer. Então, nós entendemos o trabalho, a aproximação que ele tem com a comunidade. Ele é muito conhecido em todas as linhas vicinais do nosso município, no nosso município todo. Então, as pessoas têm um carinho muito grande. E nós entendemos que ele é merecedor desse título, essa honraria, porque o título do cidadão honorário é uma honraria que a Câmara Municipal passa hoje para o reconhecimento do Frei Antônio como cidadão honorário de Rolim de Moura. Sabemos do trabalho dos freios carmelitas que tem no nosso município, esse reconhecimento também de toda a comunidade carmelita, a qual o Frei Antônio faz parte. Aqui já estou há 19 anos, numa somatória de tempo, porque a nossa primeira vinda, aliás, chegamos, os frades carmelitas chegaram em Rolim de Moura para uma frente missionária em 1994. Frei Edmilson, Borde Carvalho, Frei João Batista já falecido e eu, Frei Antônio. Então, a missão era e é, continua sendo, atender as comunidades, atender todos aqueles que necessitam, visitar os doentes, trabalho pastoral na paróquia, as reuniões, as formações e os sepultamentos, né? Porque sempre nós temos também que prestar a nossa solidariedade àqueles que vão para junto do Pai. Então, a missão é a missão de Jesus, a missão de Jesus. Então, viemos para este canto do Brasil, região norte, Amazônia, região muito carente, carente de missão, de frades, de sacerdotes. Por isso que estou aqui, este tempo todo, porque eu sempre olho para cá como uma realidade que necessita. prestar um serviço a esta comunidade. Então, este é o meu objetivo, evangelizar. Frei Antônio Carlos Gomes, como forma de reconhecimento aos 19 anos de trabalho social, evangelístico e educacional prestado ao município de Olindimoura, frente à Igreja Católica. Olindimoura, 2 de dezembro de 2019. Lauro Francesco Silva Lopes, presidente. Aplausos. 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 Obrigado.